Aplicação pessoal, da liderança do partido PR, de Braifa. Senhor presidente, às vezes a gente usando a tribuna e o pessoal, o público não entende direito, aos colegas vereadores, não entende o que a gente está se pronunciando. Gostaria de dizer ao nobre colega vereador, Expedito Costa, que o Tribunal de Contas não chamou vereador lá não. Nós estamos cumprindo com o nosso papel de vereador de fazer a fiscalização com o Poder Executivo. Nós fomos, o Grupo dos Seis, verificar justamente o balancete do ex-prefeito José Gomes. Nós fomos lá exclusivamente para isso. Haja visto que vocês sabem que tem um pessoal do nosso grupo aqui que tem a divergência com o ex-prefeito e quer verificar as contas dele. E eu já dei a minha palavra para o ex-prefeito, que se não tiver nenhuma irregularidade, meu voto é favorável. Ele foi um grande homem para essa cidade, trabalhou pela nossa cidade. A gente tem o conhecimento do feito dele como prefeito. Agora, o feito como prefeito não deixa o desfeito. Então, estamos verificando se tem desfeito para que seja bem feito. Então, é essa a posição desse vereador que está falando aqui nesse momento. Não é que eu, Silviano, já te dei minha palavra, que vou votar a favor e já dei minha palavra para o ex-prefeito. Ó, Zé, não tendo nada, o Tribunal de Contas mandou tudo corretamente, eu não vou votar contra o balancete do homem que construiu o Itumbiara. Para você ter ideia, eu já falei e vou falar para os colegas vereadores. O Itumbiara foi projetado para mais de 50 anos para frente. Deus queira que o Zé fosse nosso governador e o nosso Estado desse um avanço tamanho que o Itumbiara teve. Mas a gente, como legislador que está aqui, é para verificar, para a coisa andar certinha, senhor presidente. Foi essa a nossa visita lá no tribunal, não é que o tribunal chamou, agora já que a gente está lá, foi-se orientado. Já que a gente está lá, orienta-se. Os vereadores que estão presentes, ó, tem mais coisa para vocês também verem aqui. E se os vereadores fizerem essa denúncia, dá certo. Mas, primeiro, eu não sou um homem que vou perseguir um homem que fez o que fez por Itumbiara. E nem o que não fez por Itumbiara. Eu acho que dá acesso o que é de César. Então, se a pessoa fez as coisas certas, estamos aqui para fazer o certo. Não é que um erro de papel, igual o ex-presidente falou. Ah, um papelzinho foi errado. Se for um papelzinho foi errado, eu não sou Judas, não. Eu vou votar favorável. É um papel que está errado do meu ex-prefeito. Nós vamos votar e eu estou a favor dele. E quero que ele tenha o balancete aprovado e que tenha a liberação para ser prefeito, para governar essa cidade para mais oito anos para frente, ou talvez até o nosso estado. É esse o desejo que eu tenho. O homem que construiu, minha querida, Santa Rosa do Meia Ponte, fez tudo naquela cidade. O que não era nada hoje é tudo. Santa Rosa do Meia Ponte, para quem mora lá e para quem não mora e quiser visitar, lá não tem um palmo sem asfalto, construído na gestão do governo Zé Gomes. Tive o privilégio de ter como subprefeito naquela ocasião, o meu pai era subprefeito dele. Mas é o que eu sempre falo, o certo não pode ficar incorreto no final. Vamos deixar o trem andar certo até no final, senhor presidente? Então, o trabalho do legislador, quero parabenizar o grupo dos seis que foram lá para verificar. E eu estou junto, eu faço parte desse grupo. Se eles caírem no buraco, eu estou fodido. Eu estou junto. Mas estamos juntos, viu, Edson? Não, filho. Na leitura aqui agora há pouco, eu falei para o Marcelo, você vai falar alguma coisa? Não, por que só eu? Vai lá você agora e fala. Fica parecendo que eu estou contra o ex. Então, qualquer um do grupo ia ler essa matéria aí que eu acabei de ler. Tá certo, senhor expedito? Um abraço. Fica parecendo que eu estou contra o ex. 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 Fica parecendo que eu estou contra o ex.